A novidade está no ar! Hebron News! Os planos que foram embora O sonho que se perdeu O que era festa e agora É tudo o que já morreu Não podes pensar que esse é o teu fim Não é o que Deus planejou Levante do chão e doutor amor Restitui Eu quero de volta ao que é meu Sarame E põe teu azeite e minha dor Restitui Lava-me as águas tranquilas Lava-me E refrigera a minha alma Restitui E refrigera a minha alma Lava-me as águas czyli Pergunto do que já morreu Não podes tentar que este é o teu fim Não é o que pensa, deixou Eu confio no chão Eu confio no amor Venci, tu Eu quero te contar o que creio Sai a mim Porque eu a vi de minha luz Eu se doi É uma mensagem, eu confio Mas lá na minha E refrigera minha alma Eu se doi 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 E aí